Começando mais um Hora da Notícia, com as últimas notícias sobre Damatios Demir e Egin Akiurek, que andam atraindo a atenção de todo mundo, segundo o artigo que saiu na revista turca Choco Gazetese. E eu trago para vocês todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Vamos então a mais uma matéria traduzida aqui no canal. Damatios Demir e Egin Akiurek estão viajando para a Bulgária. Estão contando os dias para Meu Nome é Farah. A série de TV Adin Farah, estrelada por Damatios Demir e Egin Akiurek, está viajando para a Bulgária. A série Adin Farah, que teve grande repercussão quando foi publicada, continua sua jornada no exterior. A série Adin Farah, da Fox, estrelada por Egin Akiurek e Damatios Demir, continua a ser promovida no exterior. A série encontrará o público no Bularistão em 24 de setembro. Adin Farah foi levada à Asia TV Fórum e Marquete, que aconteceu em Singapura, entre 5 e 8 de dezembro de 2023, pela Kalinos Entretenimento, que distribuiu internacionalmente. A série, que teve seu final no início de janeiro, foi apresentada na feira Contents Américas, realizada em Cannes, entre os dias 23 e 25 de janeiro. Vendido para mais de 30 países, Adin Farah foi levada à feira de conteúdo. Séries Mania Fórum, na França, entre 19 e 21 de março de 2024. E uma nova venda foi feita. Os direitos de transmissão da última série foram adquiridos pela Média 7 Espanha. Começou a ser transmitida na Espanha em 1º de abril e atraiu grande atenção. Por fim, Adin Farah esteve entre as séries de TV que a Kalinos Entretenimento vendeu para a Bulgária. E assim termina mais uma matéria, trazendo a popularidade da série Adin Farah, que tem sido vendida para várias partes do mundo. Então é isso pessoal, trazendo para vocês mais uma matéria traduzida aqui no canal. Obrigada pela sua presença, deixe aquele meu beijo grande e nos vemos em breve, com novas notícias e novidades. Fui!